bora bora gente pessoal eu estou aqui ó no sítio fazendo aqui um piquete mais o meu pai estamos dividindo aqui uma área de 10 hectares no meio esse lado de cá aonde nós já vamos estar soltando as ovelhas e esse outro lado aqui vamos soltar mais na frente porque que estão fazendo isso para poder não faltar o alimento delas no verão então se você ainda não faz parte da família souza se inscreve aí no canal você vai estar nos ajudando bastante e ficaremos muito gratos com sua inscrição vamos aí eu vou mostrar a vocês como é que está sendo feito este piquete bom gente como dá para perceber é entra de mata dentro aí ó e o que que a gente está fazendo é para não ter tanto trabalho e não ter que colocar muita dessas estacas aqui ó né a gente vai aproveitando algumas das madeiras que vão crescendo aqui ó jurema crescendo né a gente colocou o arame nela e ali tem outro e mais na frente aonde não dá para aproveitar a madeira que está em pé a gente vai colocando as estacas e como vocês podem perceber né ó a gente eu já coloquei aqui mais meu pai quatro fios de vamos colocar mais dois fios vai ficar com seis fios de arame esses três primeiros aqui eles têm uma distância de acho que dez centímetros um do outro né dez centímetros aqui do chão dez centímetros do arame para o outro esses três primeiros aí aqui já vou enlarguecendo um pouco mais tem um palmo outro que vai ter mais um palmo né e como eu falei ó a gente vai aproveitando as madeiras né ó é para não ter o trabalho está cortando a madeira é por isso que não fica uma cerca bem retinha dá menos trabalho também claro né e como que o meu pai fez teve tem locais ó tem local que ele colocou a estaca e colocou o cimento tá chumbada com cimento aqui né para poder dar uma uma sustentação melhor na madeira e não não ficar muito frouxa a cerca o que que vai acontecer se ficar frouxa pessoal se acontecer dessa cerca que ela ficar frouxa o que que eu faço para não tá estaqueando que eu vou mostrar aqui ó essa estaca aqui né para aquela ali tem uma distância de uns dois mais de dois metros vai acontecer o arame tá bem esticadinho tô aqui com a foicinha do nicolas não foi isso muito grande tô aqui com a foicinha o arame tá bem esticadinho né nesse canto aqui tá ótimo mas tem locais que a gente estica o arame mesmo assim ele volta um pouquinho pronto aqui uma distância bem grande uma de uma estaca para outra aí ó tem um pouco um arame um pouco frouxo o que que eu vou fazer eu vou vim com a marreta e vou tirar uma uma varinha uma vara qualquer eu faço uma ponta nela aí eu faço assim eu venho com a mar com a vara e em tranço aqui no meio do arame certo eu vou em trançar do jeito que eu tô colocando essa foicinha aqui bom só que no caso pessoal eu vou colocar até embaixo né deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui até embaixo foi sendo o nicolas pronto aí ó eu vou pegar uma madeira para explicar melhor deixa eu ver se eu consigo uma varinha aqui para poder mostrar para vocês como é que eu vou fazer mas ó né ó como eu falei a cerca não é retinha porque a gente foi aproveitando a madeira que tá em pé né não tem tanto trabalho não tem que cortar muita madeira pronto vou pegar essa vara aqui para mostrar para mostrar para mostrar para vocês como é que eu vou fazer pronto uma vara como essa aqui eu já aproveito ela eu não gostava cortando muita madeira não né para também não prejudicar muita natureza vamos aqui como eu falei como eu falei eu entranço vou entrar vou entrar vou entrançar o arame aqui pronto eu entranço eu entranço a vara no arame ali embaixo eu faço uma ponta na madeira e venho com a marreta aqui bato 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 e coloco um aqui vou colocando até eu ver que acosta bastante o arame até eu ver que acosta bastante o arame e vocês vão ver que é uma ideia boa dá menos trabalho você não tem que estar comprando muito estaca basta pegar umas varinhas e trançar no arame na cerca é uma ideia muito boa que eu tive aqui para evitar o trabalho né a gente aproveita muito das madeiras que estão em pé aqui o marmeleirozinho vamos cortar a madeira eu vou já mostrar a vocês como é que eu faço um entrançado de madeira ó amarrei aqui a parama aqui no morão agora bora esticar arama aqui no de cima na mata olha se fosse um local aberto gente o que que eu ia fazer eu ia pegar uma vara bem grande vou pegar aqui para mostrar a vocês como é que a gente faz pegar um pau pronto essa madeira aqui como eu falei se fosse aberto a gente vinha com uma vara colocava aqui dentro do arame dessa maneira aqui aí o que que faz uma pessoa pega do lado outra pega do outro lado e é só esticar arame no de cima mas como aqui não é aberto vou mostrar a vocês como é que eu faço pra começar eu amarrei aqui né no morão aí vou assim com muito cuidado porque arame farpado é perigoso né vou desenrolando um pouquinho esticar desse jeito aqui gente todo tempo até chegar no final da cerca aí vocês imaginam o trabalho que dá né sem falar que quando o rolo tava inteiro no fim da tarde eu tava com as costas e os braços que não prestava pra nada mais todo doido mas é assim mesmo quem quer trabalhar com sítio quem quer ter uma propriedade tem que aprender de tudo e não é fácil não agora já tá mais maneiro mais fácil pronto aqui ó pessoal aqui já a outra cerca tá aqui o arame aqui ó todo esticado desde o início lá agora eu vou lá voltar e vem mais o meu pai esticando e ele vem pregando atrás aqui pra trás nessa área de mata aqui gente aí pra dentro tem outro piquete nosso muito grande a gente não gosta de soltar muito as nossas ovelhas pra cá não porque fica mais fácil da onça vir buscar aí em cima dessa serra tem onça demais e pra gente soltar nossas ovelhas aqui tem uma manhãzinha nós vem antes solta um fogo tem que soltar um fogozinho de artifício pra dar aquele pipocada aí no mato aí você libera as ovelhas e quando vem perto de vir buscar elas você vem e solta outro fogo de artifício pra fazer aquele estouro no mundo aí né e aí ó o que que a gente bota ali tem uma blusa aberta né aí dentro do mato tem blusa assim tem tudo enquanto pra espantar as onças é aqui na nossa terra aqui ela não veio indo buscar as ovelhas não mas no vizinho aqui nossa ela vem buscar até no terreno de casa pula a cerca e vai buscar ovelha no chiqueiro aí aqui as nossas não vem por causa disso a gente solta muito fogo de artifício tem os cachorros e evita mais da onça vir buscar aí essa área aqui que a gente tá fazendo já é mais perto da casa e os cachorros andam muito né tem mais barulho evita dela vir mais pra perto né e vir roubar nossas ovelhas aí como eu falei tem esse piquete aí pra trás aí não solta as ovelhas aí muito não pra soltar tem que tá soltando fogos também agora vou esticar o arame e meu pai vai pregar como vocês podem ver aqui ó já tem quatro fios pregados com mais esse vai fazer cinco aí fica faltando só mais um e mais uma vez pra não perder o costume vou te pedir se você ficou até aqui neste vídeo acompanhando esse processo é nessa construção desta cerca se você for novo aqui no canal Vida Real da Família Souza se inscreva não se esqueça de dar uma ajudinha aí pra gente ficarei muito grato com a sua inscrição e aí 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 e aí